Amanhã, bem cedo, quando você levantar, você vai receber a visita de alguém, e após essa visita, duas coisas vão acontecer na tua vida no dia 15 de dezembro, 15 não é uma data comum, não será um dia qualquer, escuta atentamente a minha voz, hoje ainda é 14, essa revelação é válida para amanhã, amanhã, bem cedo, você vai receber a visita de alguém, e após essa visita, duas coisas vão acontecer, então escuta o que eu tenho para te entregar aqui, deixa a tua fé ser maior que a tua pressa, coloca o seu nome aqui nos comentários, que eu vou orar, confirmando e declarando a benção de Deus na tua vida, fortalece esse conteúdo com uma estrela, com um coração comigo, e o Senhor, Ele te retribuirá, Ele te abençoará, Tem alguém, tem alguém que entrou nessa revelação, e o Senhor manda eu te dizer, amanhã bem cedo, o anjo da alegria, o anjo da provisão, o anjo da modificação do cenário vai te visitar, esse anjo, esse anjo Ele vai levar para você uma benção sentimental, esse anjo Ele vai levar uma alegria, um alívio, ô glória, há algo bom que o Senhor vai depositar no teu coração, e você sabe que é contigo, porque hoje, hoje, 14 de dezembro, você está pesada, você está com rancor, você se sente frustrada, foi um dia difícil, tem sido uma semana complicada, mas o Senhor está dizendo que você deita para dormir, enquanto você dorme, ao cantar do galo, ao raiar do sol, o anjo do Senhor te visita, e Ele vai tocar no teu coração, Ele vai tocar na tua mente, Ele vai trazer restauração para o teu sentimento, Ele vai alegrar a tua vida, e o teu dia amanhã vai ser um dia abençoado, o teu dia amanhã será um dia incrível, o teu dia amanhã será um dia recheado de bênçãos do Senhor, e recebe essa palavra, até o que era para dar errado na tua sexta-feira, vai dar certo, porque o Senhor está te abençoando, e o anjo te visita com a bênção, o anjo te visita com a confirmação que você precisa, e você vai desfrutar de uma alegria emocional, espiritual, física muito grande, e ninguém vai conseguir atrapalhar o teu dia, recebe essa palavra em nome de Jesus, amanhã o anjo do Senhor te visita pela manhã, modificando o teu humor, e trazendo alegria para o teu dia, toma posse.